Essa confusão diplomática deveria ter começado muito antes, porque há duas semanas um ministro disse que o Milley consome drogas entorpecentes, sem nenhuma prova. O ministro da Espanha. O ministro da Espanha acusou o Milley de consumir drogas. Não houve pedido de desculpas, não houve crise diplomática causada pela Argentina. A ministra da Inovação fez aquilo que a gente estava comentando antes, disse que é um governo que prega o ódio, negacionista e antidemocrático. Ou seja, de novo, mesmo estratégia de sempre que faz aqui no Brasil, desqualificando o inimigo político para dizer que ele não vale, ele não pode estar no jogo. Que crise aconteceu diplomaticamente pela Diana Mundino, que é chancelera argentina? Nenhuma. Você teve o próprio Sanches, eu anotei aqui o que ele usou, ele chamou de, o Milley antes de chegar, de ultradiretista e antidemocrático. Cadê as desculpas do governo espanhol-argentino? Aí agora o governo argentino, por causa de uma frase onde nem o nome foi mencionado, está querendo desculpas. E chamam o embaixador, ora bolas. Então primeiro que a Espanha peça desculpas. Está querendo causar uma crise diplomática por uma frase do Milley que nem nome citou. E que a gente sabe que a moça está sendo investigada por corrupção. Então, francamente, eu acho que é uma lastima. Só completando, o Milley é a grande novidade política do mundo. É o primeiro presidente da história libertário anarco-capitalista. Declarado pelo menos. Também não me lembro se houve nenhum outro na história anarco-capitalista. Traz um frescor para o debate aqui na América Latina. Inacreditável. Porque ele soube fazer essa batalha de ideias e ele está estabilizando a Argentina. Que tem um déficit. Era um déficit de 5%, metade do nosso quase, do PIB. E mais um outro déficit maior no Banco Central. Equilibrou as finanças públicas. A inflação está despencando. E claro que ele vai ter dividendos políticos por isso. Então, a esquerda mundial já está morrendo de raiva. Porque o Milley está sendo... O risco país caiu de 2.500 para, sei lá, 900. Uma coisa assim. O título da dívida externa argentina, que estava valendo 18 pontos, estava valendo 60, Luiz. Pois é. Então, é isso aí. Prova que o mercado internacional está olhando para o Milley e está falando que está fazendo a coisa certa. Virou alvo da esquerda mundial, que precisa desqualificá-lo. É por isso que está acontecendo essa suposta pseudo-crise diplomática, que a Espanha tem muito mais culpa do que o Milley. E aí eu vou recomendar também um documentário sobre o Javier Milley, que nós temos no nosso YouTube também. Mostrando toda a estratégia dele de campanha, o surgimento do Milley. Foi antes da eleição esse documentário. Temos aqui no nosso canal e também na plataforma. Na plataforma você vai ter a versão dublada e também a original com legenda. E é bastante interessante, vale a pena assistir esse documentário para entender esse fenômeno Javier Milley. Adriano Janturco, como é que você acompanhou esse caso do Milley lá na Espanha? Olha, concordo 100% com o Hélio. Hélio, eu e você pensamos similar, igual demais. E adiciono algumas coisas. A mulher de Pedro Sánchez nem cargo público tem. Então, eles estão mobilizando todo o aparato da política externa, diplomática da Espanha, para uma pessoa privada. Ela não precisa ser defendida pelo Estado com o dinheiro dos pagadores de impostos. Ele não se referiu a algum ministro, ou a Urey, ou a Arainha da Espanha, ou ao primeiro-ministro da Espanha. Exatamente como mostrou o Hélio, que ao contrário, ele foi criticado já várias vezes. Agora, é uma pena porque, assim, é claro que no mundo ideal, tudo isso não deveria acontecer. O ideal seria nem falar, nem fazer esse tipo de referência. Para quê? Comprar uma briga inútil, etc. Mas ele foi, obviamente, provocado, criticado, xingado, deslegitimado, muitas vezes, já antes, como muito bem Hélio mostrou. Isso demonstra uma pauta que eu venho falando já faz muitos anos, que é o seguinte. Nós vivemos na ilusão, na doce ilusão, que a política e as relações internacionais sejam relações entre Estados. Na verdade, são relações entre indivíduos também. Os indivíduos importam. Veja, por exemplo, este caso, como outros casos precedentes. Quando os presidentes, primeiros ministros, os líderes dos países mudam, as relações internacionais entre os países também mudam. Nas relações internacionais se estuda que as relações internacionais são entre Estados, os setores e os Estados são racionais, mais ou menos. Porque, às vezes, colocam na frente, priorizam pautas simbólicas, como essa, as custas de pautas concretas. A Espanha é o segundo país que mais investe na Argentina depois dos Estados Unidos. Então, chamar a embaixadora da Espanha na Argentina e até hipotizar que possam cortar as relações diplomáticas, acabaria, eventualmente, tendo implicações concretas, objetivas, materiais, tangíveis, em cima de centenas, milhares de empresários, trabalhadores, que, entre os dois países, comercializam. Tudo isso em nome do quê? Em nome de uma pauta simbólica, por uma questão de honra, da mulher, que nem tem cargo público, repito, do primeiro-ministro. Então, dependendo das relações privadas entre os líderes dos países, as relações internacionais mudam. Então, o que eu quero dizer? Que nós, em tudo isso, cidadãos súditos, pagamos a conta de tudo isso por caprichos entre políticos que não conseguem, assim, o que eles deveriam fazer, né? Se você assume uma responsabilidade tão grande em ser primeiro-ministro de um país, você deveria colocar de lado suas questões pessoais e aguentar firme. que xingam, criticam, criticam e xingam, provocam a sua mulher, tem que ficar calado e aguentar. Na verdade, se usa isso, por quê? Porque você está decidindo para um país inteiro. Pode colocar em perigo, tu pode ser econômico, por exemplo, vários e vários negócios. E, na verdade, não fazem isso. Usam a máquina pública para defender a mulher do sujeito e ainda por cima tendo um impacto econômico. Então, assim, aconteceu algo similar, por exemplo, com, porque obviamente não é a primeira vez, aqui no Brasil, quando o Bolsonaro, vamos dizer, falou algo inapropriado, bem errado também, sobre a mulher de Macron, né? De novo, super deselegante, super errado, não é algo que se faz, sem motivo nenhum, você não tem nada a ganhar, é uma batalha que não faz sentido comprar, é algo que não se fala nem entre pessoas comuns, ainda mais quando você tem uma responsabilidade deste tipo, e isso colocou em questão as relações. E aí, Macron ficou irritado e colocou em questão as relações entre Brasil e França. Então, isso deveria, obviamente, ser evitado. Agora, de novo, o problema qual é? Que, obviamente, se instrumentaliza. Lula, por exemplo, que não quer se encontrar ainda com Milley, foi convidado na posse de Milley, e não foi. Encontrou duas vezes, se não erra, o Fernandes, o ex-presidente da Argentina antes de Milley, inclusive, recentemente, agora mesmo se hoje ou ontem, encontrou o inimigo político de Milley, o ex-presidente do outro lado, socialista, Fernandes, e ainda não se encontrou com Milley. E ele alega que não quer se encontrar porque foi chamado de Sinoero corrupto, foi xingado também, né? Mas, ele não se irritou com Fernandes, quando Fernandes chamou os brasileiros de, não me lembro quem falou exatamente, Sinoero, eles teriam nascido da, eles vêm do mar, fazendo uma alusão aos imigrantes italianos, espanhóis, ingleses, e os brasileiros, ele falou que teriam vindo da selva, da floresta. Naquele caso, Lula não ficou incomodado, não se ofendeu, ele continua se encontrando com essa pessoa, que insultou os brasileiros. Quando, ao contrário, Milley insultou ele, a pessoa, aí quer até comprometer as relações diplomáticas entre esses países. Então, líderes políticos que colocam suas questões pessoais na frente das questões coletivas dos países. Pois é, o Lula não foi a posse do Javier Milley, mas acho que o Ricardo Gomes foi e quer comentar também. Primeiro dizer que foi, primeiro dizer que essa forma do governo espanhol, de tratar o aparato do Estado, um órgão que é a cancileria, o chanceler é principalmente um órgão de Estado e não de governo. Mas essa tradição de usar os órgãos de governo para proteger familiares, ou para usar, em outras palavras, usar o aparato do Estado como se fosse uma propriedade do governante, chamado patrimonialismo, essa é a herança cultural também do Brasil. Então, a América Latina é filha desse Estado de direito de pé quebrado ibérico. Então, não nos surpreende, não nos surpreenderia. Agora, outra coisa é o grau de imaturidade das relações, o tipo de chefe de Estado que nós temos hoje no mundo. Então, a gente está dando exemplos aqui de agentes políticos que não conseguem separar as suas contendas pessoais ou ideológicas do seu papel de chefes de Estado, o que é uma excrescência, e que pelo menos há uma separação lá na Espanha entre o chefe de Estado e o chefe de governo. Você não vai ver o rei da Espanha dizer uma barbaridade sobre o presidente da Argentina, mas o chefe de governo não se contém. Então, que pobreza política nós estamos vivendo. Eu fico imaginando aqui o Churchill, mesmo sendo capaz de dizer algumas barbaridades sobre seus opositores, não sei se ele falaria da esposa do outro, ou se o presidente do outro país é drogado, enfim, é um sinal de decadência política da era que nós estamos vivendo esse tipo de conflito. É curioso também que a Espanha, o Pedro Sanchez, não a Espanha, mas Pedro Sanchez, diga que Javier Milley é antidemocrático, sendo que ele acabou de ganhar uma eleição depois de ficar mais de 20 anos na oposição. Ele foi oposição tanto ao kirchnerismo quanto à Macri na Argentina. Então, depois de 20 anos na oposição, ele ganhou uma eleição e ele é antidemocrático. Um adjetivo que você não verá nas condolências de Pedro Sanchez ao presidente morto do Irã. Pois é. Luiz Felipe, para fechar, mais um capítulo aí dessa divisão mundial, né? Temos esse ano ainda a eleição lá nos Estados Unidos, o cenário internacional também acaba afetando tudo aqui no Brasil. Bom, queria voltar na questão Pedro Sanchez. Ele é socialista. Ele só está no poder porque o centrão da Espanha o colocou no poder, porque o socialismo perdeu na Espanha. Mas ele fez arranjos tão espúrios com o centrão de lá, e o centrão de lá é tão espúrio quanto o centrão daqui, quanto o centrão de outros países, que aceitou botar o Pedro Sanchez na posição que ele está. Então, ele sabe que ele não tem essa legitimidade de popularidade, então qualquer radicalismo até ajuda ele. Agora, deixando aqui um comentário sobre o regime, é curioso de ver um chefe de governo convocar um embaixador. porque a embaixada, como bem colocou o Ricardo Gomes, é um braço do Estado e não do governo. E ali tem uma separação muito clara. No entanto, a Constituição da Espanha, criada pelos comunistas, em 1978, deu mais poder para o parlamento. Então, veja como é muito tênue essas linhas, quando a gente fala, ah, é parlamentarismo, mas tem micro detalhes de quem é que faz isso, quem é que faz aquilo. E botaram o comando da chancelaria, o comando da diplomacia, na mão do parlamento e não do chefe de Estado, que seria o rei. E em outros países, o chefe de Estado é o que comanda as relações internacionais, e não o governo. Então, ali já tem um erro aí nessa... E, aliás, eu vou já deixar bem claro, a Constituição da Espanha é uma porcaria, tá bom? É tão ruim quanto a brasileira. Então, a gente não está aí tão fora do espectro. Então, o que você está vendo na Espanha é um... Eu diria que mamamos a mesmo leite podre constitucionista. E um terceiro comentário aqui. A Espanha, e Portugal, mas mais a Espanha, nos últimos 30 anos, recebeu trilhão de dólar da classe média da América Latina, fugindo de governos populistas, socialistas, como nós vemos tradicionalmente aqui em Raizá. Então, a Espanha não tem nada que reclamar. Esse negócio é... Ah, a Espanha vai fechar a embaixada e agora não vamos deixar de investir. Eles receberam toda a força motriz da sociedade da América Latina nos últimos 30 anos. A Espanha hoje está riquíssima. Se você viaja... Eu viajei para Madrid no ano passado, eu fiquei chocado com a qualidade de vida, com a riqueza que eu vi lá, comparado com o que tinha nos anos 90, no início dos anos 90. Foi brutal o crescimento. E eles até têm políticas para absorver esse tipo de migração e de investidor. Então, eles não têm nada que reclamar. Então, a Espanha está muito bem, obrigado. Mas, sim, temos que apontar aqui essas nuances, que temos lá um governante energítimo, um fantoche, que obedece uma agenda internacional, porque o socialismo sempre foi internacional. Desde que criou raiz como ideia no século XIX e depois como governo no século XX, o socialismo sempre teve uma proposta internacional. É importante que a gente combata também no âmbito global, porque agora que o âmbito global está no século XXI que o socialismo global está prevalecendo. Então, vamos lá.